Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, limpando de novo os canteiros. Tem muito mato, ó, já limpei aqui, aqui as moranguinhas, ó, as moranguinhas de tronco, as alfaces, já tá tudo limpinho. Ó, já arranquei todas aquelas moranguinhas, abobrinha, né, tá vindo de novo, olha que coisa mais linda. Ó, já tem flor, ali na frente também tem, então aqui eu já limpei. Ó, já limpei, agora eu vou começar a limpar essa parte aqui, gente, ó. Olha só de mato que tem, já capinei, agora eu vou só carregar o mato. E lá na frente é as beterrabas, também tá cheio de mato, ó, as alfaces eu já limpei até aqui, ó. Ó, dali pra lá já tem mato, ó. Então, tô indo devagarzinho, tem muito mato pra tirar. E lá na frente, gente, olha as alfaces que lindas que estão, estão bem bonitas lá. Esse canteiro aqui eu deixei quase só pra alface, porque daí eu dou pras galinhas também, dou pras pessoas, né. Ó, gente, pra lá o mato tá tomando conta, vou ter que limpar tudo. Tá, gente? É sozinha. Agora eu já tô colhendo minhas cebolas, já colhi um pouco, só falta lá aquela parte lá na frente, ó. Aquele pouquinho lá na frente, que eu já tô plantando melancia, melão, mamão, machixe. Já plantei tudo, então por isso que eu vou limpar. Tá, gente? Espero que vocês estão gostando do vídeo. Se tiver, deixa um like, compartilhe com os amigos aí e deixa nos comentários aí. Eu tô gostando, não tô gostando, quero isso, não quero aquilo, entendeu? Pode dizer aí que eu faço pra vocês, tá bom? Espero que vocês estão gostando, então. Beijo, fica todos com Deus.